Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula no canal Deltamate. Eu sou o professor Thiago Caneiro. Não deixe de se inscrever no canal, deixe o like e o joinha. Vamos para a aula. Bom, gente, aqui é um exemplo de um anel, certo? Que possui, esse anel aqui, ele possui 6 elementos, certo? Então, ele tem aqui n igual a 6. Significa que quando ele vai até o 5. Então, vamos fazer justamente a soma, vamos primeiro fazer a soma, certo? Desse anel, ou seja, a operação soma desse anel, né? A operação soma desse anel, como é que vai ser? Vamos somar linha por coluna, né? Então, primeira linha, primeira coluna. Então, vamos lá. Como é que a gente faz isso? Aqui eu tenho 6 elementos, vai do 0 ao 5. E aqui a gente vai do 0 ao 5 também. Vai fazer a soma, né? Desses elementos. Ou seja, significa que a soma vai ser do meu próprio anel. Eu vou somar ele mesmo, né? Ele com ele mesmo. Então, vamos fazer o produto. Ou seja, você vai ter justamente como se um domínio e um contradomínio, né? Então, como é que eu vou fazer agora aqui? Vamos ver o seguinte, ó. 0 mais 0 vai ser o próprio 0. 0 mais 1 vai ser 1. Fazer a operação soma. 0 mais 2 vai ser 2. 0 mais 3 vai ser 3. 0 mais 4 vai ser 4. E 0 mais 5 vai ser 5, certo? Vamos aqui embaixo. 1 mais 0 vai ser 1. 1 mais 1 vai ser 2. 1 mais 2 vai ser 3. 1 mais 3 vai ser 4. 1 mais 4 vai ser 5. E 1 mais 5 vai ser 0. Ou seja, não é 6, entendeu? Porque ele quando chega no n menos 1, certo? Nós vimos aqui, ó. Ele vai até o n menos 1, certo? Então, aqui, vamos lá. Vamos agora embaixo. 2 mais 0 vai ser 2. 2 mais 1, 3. 2 mais 2, 4. 2 mais 3, 5. 2 mais 4, 0. Porque não vai ser 6. 2 mais 5 vai ser 1. Por que, Tiago? Porque, justamente, a gente vê isso aqui é com congruência. É a parte da forma da congruência. Ou seja, significa o seguinte, ó. Aqui do lado. Eu tenho 2 mais 5. Ou seja, eu sei que o meu 6 aqui, ele vai ser quem? O meu 6 aqui, ele vai ser congruente ao meu 1 módulo, não é isso? Esse 6 aqui, ele vai ser congruente, né? Não, desculpe. 6, ele vai ser congruente a 0 módulo 6. Ó. Então, aqui, ó. 6, ele vai ser congruente a 0 módulo 6. Então, ele volta o quê? Aqui são os restos, gente, viu? Então, aqui, ó. Módulo 6. E, aqui, o 7. O 7 vai ser, justamente, o seguinte. O 7, ele vai ser congruente a 1 módulo 6. Por isso que esse 1 está aqui, está vendo? Então, por isso que volta. Então, aqui, ó. 6, ele vai ser congruente a 0 módulo 6. E 7, ele vai ser congruente a 1 módulo 6. Porque, se o 1 for para cá, vai dar 6. Então, módulo 6 é 0 módulo 6. Que isso aqui é uma divisão que a gente está vendo. E, aqui, a gente está verificando os restos da divisão. Ou seja, que todos os elementos que vão possuir o mesmo resto, né? Então, aqui, vamos lá. 3, aqui, vamos lá. 3 mais 0 dá 3. 3 mais 1 dá 4. 3 mais 2 dá 5. 3 mais 3 dá 0. Certo? 3 mais 4 dá 1. Vai dar certo, vai dar 1. 3 mais 5 dá quanto? 2, não é isso? Porque, aqui, você tem o quê? 3 mais 5, não é? 8 congruente. Vai ser o quê? 2 módulo 6. Porque isso aqui, os restos do 2. Certo? Então, como é que vai fazer aqui? A gente está aqui calculando os restos aqui, certo? Então, aqui, ó. 4 mais 0. 4. 4 mais 2, né? 4 mais 1, 5. 4 mais 2 dá 0. Ele não chega. Ele não pode chegar a 6. Então, 4 mais 3, 1. 4 mais 4, 2. E 4 mais 5 vai ser o quê? 3. E 4 mais 5, 9 vai ser o quê? 3. Resto 3, não é isso? Vai dar o resto 3. Certo? Então, aqui eu tenho 5 mais 0. 5. Certo? 5 mais 1, 0. 5 mais 2, 1. 5 mais 3, 2. 5 mais 4, 3. E 5 mais 5, gente, 4. Não é isso? Ok. Então, fizemos aqui, ó. A tabela, justamente, da congruência, certo? Onde a gente coloca os elementos de que possui o mesmo resto. Certo? Vamos agora para o produto. Bom, vamos agora fazer do produto, certo? Então, como é que vai fazer? 0 vezes 0, 0. 0 vezes 1, 0. 0 vezes 2, 0. 0 vezes 3, 0. 0 vezes 4, 0. 0 vezes 5, 0. Aqui agora, 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 3, 1 vezes 2, desculpe. 2. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 4, 4. E 1 vezes 5, 5. Agora aqui, 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 2 vezes 4, 0. 2 vezes 4, eu tenho 2. E 2 vezes 5, eu tenho 4. Certo? Vamos lá. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 0. 3 vezes 3, dá 3. 3 vezes 4, eu tenho o quê? 3 vezes 4, 0. Porque 3 vezes 4, 12. Então, 12 é múltiplo de 6, né? Então, aqui, 3 vezes 5, dá quanto aqui? Desculpe. 3 vezes 5, vai dar 12 com mais 3, dá 3, não é isso? Então, 12 com mais 3, dá 15. Então, 3 vezes 5, 15, né? 15 menos 12, como a gente vê aqui, dá 3. Então, o resto é 3. 3 vezes 5, 15. Então, dá 3. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, dá 2. 4 vezes 3, 0. Certo? 4 vezes 4, dá quanto? Dá 12. Com mais 4, 16, vai dar 4. Não é isso? E 4 vezes 5, vai dar quanto? Eu tenho... É... É... Eu tenho 18, vai dar 2, não é isso? 4 vezes 5, vai dar 2. 4 vezes 5, 20, vai dar 2, não é isso? Ok. Então, 4 vezes 5, 20. 20 menos 18, que 18 também é 6, 3 vezes. 12 é 6, 2 vezes. Quando você repete o 6, uma vez, ele vai para o 0. Quando vai perto do... Vai repetir o 6, ele vai para o 0. Quando repete o 6 duas vezes, que dá 12, vai para o 0. Quando você repete 3, 6, 3 vezes, que é 18, vai para o 0 também. Aí você vê pela diferença, né? Então, 4 vezes 5, 20. 20 menos 18, vai dar 2. Então, vai dar o quê? Porque repete o 6, 3 vezes, né? 18. Então, 5 vezes 0, dá 0. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. Então, aqui, 10 vezes 6, dá 4, né? 5 vezes 3, 15, que vai dar o quê? Resto 2, não é isso? 5 vezes 4, 20, que vai ter o quê? 2 também. Por quê? Porque, desculpe, 5 vezes 4, dá 20, né? 5 vezes 4, 20. Então, resta o quê? Resta o quê? 5 vezes 3, 15. Desculpa, aqui é 3. O que é 3? 15 menos 12, dá 3. Aqui é 3, desculpe, viu, gente? Aqui é 3. 5 vezes 4, 20. 20 menos 18, dá 2. Então, aqui, vai ser para 2. E 5 vezes 5, 25. 25 para 24, dá 1. Por quê? Porque 25, ele é próximo de 6, 4 vezes, que é 24. Então, aí, justamente, é a parte da congruência, né? Que é, justamente, a equivalência, né? Ou seja, todos os números pertencerem ao conjunto, eles deixam o mesmo resto, certo? Ok, gente? Então, essa aqui foi a operação dentro de um anel, né? Operação soma e multiplicação envolvendo anéis de um inteiro módulo N. Certo, gente? Então, gente, um forte abraço para vocês. Muito obrigado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que a gente repete. Eu responderei as dúvidas de cada um, certo? E não deixe de se inscrever no canal, certo? Compartilhe, ative o sininho das notificações. E um muito obrigado para vocês, gente. E até a próxima aula.